Se o Brasil é dominado pelo Partido Democrata e pelos globalistas, não pelo bloco russo-chinês, por que a reserva do Brasil em dólar despecou brutalmente e a do Ilan multiplicou nos últimos anos? Porque está havendo... Porque, ó, primeiro, você ignora que dentro dos Estados Unidos... Não, você não ignora. Mas a questão é, nos Estados Unidos existem muitos anti-americanos dentro dos Estados Unidos. Ah, o Partido Democrata quer que menos gente compre título de dólar. Eu acho que o Partido... Que dá menos poder a ele. Eu acho que o Partido Democrata serve ao governo mundial. Beleza, isso é incontroverso. Inclusive, acima do governo americano. Mas o governo mundial... O governo mundial quer mais poder a Rússia e a China, ao menos. Mas o governo mundial gosta dos Estados Unidos sendo uma da chuva? Ou ele quer que todos os países sejam subservientes a ele? Ah, é isso. O governo mundial tem tentado destruir os Estados Unidos há décadas, cara. É por isso que a gente tá nesse momento. E ele não tá destruindo? Tá! Tá, cara. Mas o PT serve ao governo mundial. E a China serve ao globalista? O problema não é o PT, o problema é o governo mundial. E o governo chinês serve ao globalista? O governo chinês serve ao governo mundial. Todo mundo serve ao governo mundial, porra. Tem três grupos de poder. Não tem três grupos de poder. O islã não é um projeto político. Então o PT e o PMDB eram esquerda e direita. Eles se unem em algumas situações e brigam em algumas situações. Cara, no fim, eles estão competindo dentro de uma mesma hierarquia, dentro da mesma lógica de poder. Que é o governo mundial. Em alguns momentos eles competem, em alguns momentos eles colaboram. Como qualquer força política. Não, mas não dá pra você colaborar sem que haja regras pra nossa competição e regras pra nossa competição. Então não dá pra ter essa simbiose, essa relação entre os países sem que haja uma centralização hierárquica que coordene essa relação. Como não? Dentro de um condomínio, tem horas que as pessoas estão colaborando entre si, tem horas que elas estão disputando a eleição de síndico e tudo mais. Mas não existe as regras, não existe a forma. E isso é o que coordena. Tem regras escritas e não escritas. Por exemplo, quem decide as regras não escritas da forma como que os países operam na porra do mundo, manda no mundo! Mas a regra é a regra da natureza, a liberdade mediada pela eficiência. No fim, Deus manda em tudo, cara. No fim, Deus manda em tudo. O quê? No fim, Deus manda em tudo. No fim, todas essas hierarquias, elas são subjugadas a Deus. Elas acham que são subjugadas ao demônio. Mas no fim, elas são subjugadas a Deus, entendeu? Mas o que eu tô tentando falar aqui é tentar fazer as pessoas que vivem nesse mundo, nesse planeta Terra, nasceram, igual eu, num mundo de 5 bilhões de anos. Nasceram numa sociedade de 2 mil anos, ao menos, 6 mil anos, pelo menos. Sem nenhuma contextualização. Eu tô tentando contextualizar a vida delas pra elas entenderem a hierarquia de poderes que regem a vida delas, pra elas não ficarem iludidas em Bolsonaro, em Lula, em PT, em órgãos, em instituições. Porque essas coisas são fachadas. Então não é coletivo. É marketing, não é organização. É dentro da gente que a gente vai vencer, não é isso? É por isso que eu tô falando essas coisas, cara. É dentro da gente. Porque é dentro dessas pessoas, as pessoas que estão ouvindo isso, elas vão entender, e eu não sei o que elas vão fazer com essa informação. Entendeu? Mas o que eu sei é que Deus desejaria que se eu tivesse a oportunidade de falar a verdade pras pessoas e o que é mais fundamentalmente real no que eles estão vivendo, pra que eles possam ter uma melhor oportunidade e chance de reagir a esse sistema todo e essa realidade toda, Deus gostaria que eu fizesse isso com a minha vida. Deus gostaria que eu usasse a minha voz e a minha influência pra ajudar financeiramente com o Bitcoin, mas também pra entender, pras pessoas mentalmente começarem a entender mais o mundo que elas estão inserindo, as regras do jogo. Porque o jogo, você só joga bem um jogo, você só aprende a navegar num jogo se você conhece as regras do jogo. Se você vive num jogo ilusório que criaram na tua mente e você comprou, se você vive a sua vida como se esse jogo fosse verdade, você vai acabar entrando em furadas, em ciladas. Entendeu? Então é por isso que eu falo tanto. E é por isso também que eu acho que o Bitcoin é da hora, mas ele é uma peça do quebra-cabeça apenas. O quebra-cabeça é maior. É, isso é uma arma dentre várias. Várias. A guerra espiritual é dentro da gente. E a guerra, todas as guerras, houve a utilização de criptografia como arma. Todas as guerras relevantes nos últimos 5 mil anos. Agora não era só criptografia, tinha pau também, não é isso? Você tem que ter Bitcoin. De múltiplo sentido. Exatamente. Pau torando. Exatamente. Pau torando, exatamente. Você precisa ter... Você precisa ter... Na hora que você começar a ter Bitcoin, é o mínimo. Você tem que aprender a usar criptografia, você tem que ter comunicação segura. O VPN que foi comentado aqui é uma arma necessária ou não é? É. Hoje em dia, sim. Pelo amor de Deus, não é isso? É uma reação, não é? Você ter várias residências, ter vários passaportes hoje em dia, você saber o que é offshore, como é que funcionam as outras árvores, não é isso? É mais fácil o seu macaco... Você já viu um macaco mudar a árvore de lugar, arrancar a árvore e mudar de lugar? É mais fácil o macaco mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore? O que esse cara quer é ser o macaco que quer mudar a árvore de lugar, não é isso? E você é o macaco que quer mudar de árvore. Se a árvore tem mais frutos, você vai. Legal e legalmente, não é isso ou não? Ô Renato, quantas áreas? E se valer a pena ir pro Brasil, volta pro Brasil, não tem problema nenhum, não é isso? A gente vai pro gente, é bem-vindo, não é isso? A gente vai fazer uma pergunta pra você. Dias que deixam você voltar, né? Exatamente. Mas se não deixar, foda-se, a gente pega um terceiro país. Rapaz, o brasileiro que passa no concurso vai pra Marte, não é isso? Não, não, não. Você tá prevendo a minha pergunta. Existe alguma árvore além da Terra? Do planeta Terra? Existe alguma árvore além do planeta Terra? Existe, tem mais de 200 países nesse mundo. Não, não. Existe alguma árvore além do planeta Terra? Não, tem mais de 200 países nesse mundo, né? E além do planeta Terra? Existe algum outro lugar pra ir? Rapaz, tem outros planetas, mas a gente não tem como ir e morar lá, né? Então, pronto. Então existe um sistema fechado, um local fechado, que tá cada vez mais globalizado e interconectado. Na verdade, a gente tá fazendo um processo de desglobalização. Não estamos. Estamos. O comércio internacional tem caído, as relações internacionais, o comércio internacional, nós estamos em um processo de desglobalização. Não concordo. Progressivo. Não, isso é número, porra. Discordo. O volume de comércio, o volume financeiro, relações internacionais. Porra, tá diminuindo pra caralho. Tem um livro, inclusive, um cara chamado Peter Zayhan, Desglobalização. Porra, rapaz, é um processo, inclusive o americano, tá cada vez menos interessado em manter a paz mundial, porra. Ele tá se retirando, abandonando a porra toda. Esse processo do fracking, do americano ser autossuficiente de energia, mudou totalmente a política externa americana, porra. Mas isso não é uma desglobalização. Não, isso resulta em desglobalização. Não, isso resulta em desglobalização. Não tem mais como colocar o gênio dentro da lâmpada, cara. Não tem como mais. A globalização está dada via internet. A globalização, ela aconteceu quando as nossas mentes se conectaram globalmente. Isso não tem como mudar, cara. A globalização é um fato. Eles vão tentar... A prisão do Pavel, tudo será acontecendo. É a prisão do Pavel. É os caras tentando calar a galera, imputar controle. O que acontece é o seguinte. Existiam sistemas nacionais que coordenavam a estrutura global. E ela funcionava desglobalizadamente. Ou seja, cada local tinha sua peculiaridade muito forte. Isso foi mudando com a globalização. Não lugar, o conceito de não lugar. Você tá no aeroporto, você sabe que país você tá, né? Exato, exato. Shopping. Tudo tá sendo igual, certo? Então, isso acontece, vai ter uma reação. A reação que a gente tá vendo a essa globalização rápida que aconteceu na humanidade são esses choques culturais. Isso é natural. Mas isso não vai... Esses choques culturais não demonstram um fim da globalização. Pelo contrário. Eles demonstram um estágio avançado de globalização, onde a globalização tá tão forte que tá insuportável pras culturas locais que antes estavam isoladas e que agora estão em conflitos constantes por causa da internet. Há 30, 40 anos, a maior parte da África e da Ásia era mais moderna do que hoje. Modernidade, no sentido de globalismo. Como é que era o vestimento das mulheres antes da Revolução do Irã? Como é que é agora? Como é que era o vestimento das mulheres, o tratamento da mulher na época da guerra, da guerra com a União Soviética? O Irã era o principal aliado, foi o único que pegou o F14 o Tomcat, era o principal aliado americano na região. Mulher se andava de mini saia e de cabelo na época do chá, porra. Os próprios americanos que cansaram daqueles... A África, a Ásia, desistiu da modernidade. Já houve um decaimento absoluto. Se vocês quiserem pesquisar, tem um cara... What Fault History? Tem uns sites aí maravilhosos analisando o fim, a decadência da modernidade. O mundo admirava os Estados Unidos. Eles queriam ser os Estados Unidos na época de 70, 80, não é isso? Hoje em dia, chega um islâmico, seja africano, seja oriental, indiano, ele olha o negócio e diz assim, que desgraça, você quer ser um filho sendo um gênero neutro, boiceta? Diz assim, que merda, eles são merda, não é isso ou não? Ainda quer, não é? A admiração dos Estados Unidos, se você for em qualquer região da África, se você for morar, antigamente, na época de 70 e 80, existia um respeito, uma admiração, a riqueza da americana, a tecnologia. Não, hoje em dia é desmoronado. Não, não desmoronado. Mas você é um merda, você castra seu filho, rapaz. Você respeita pra caralho os Estados Unidos. Como? Você respeita pra caralho os Estados Unidos. Eles ainda têm muita riqueza, eles ainda têm muita riqueza. Não, 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 você não respeita a riqueza deles. Eles têm muita riqueza. Não, não, você respeita o conjunto... Não, você respeita o conjunto de ideias que baseia e fundamentaliza a sociedade que eles vivem. Qualquer pessoa que ame os direitos fundamentais, qualquer pessoa que admire os direitos fundamentais, inclusive as emendas... Mas você respeita a riqueza deles, você é a ponta deles. Você mesmo falou que é um adorador da primeira emenda da liberdade de expressão. Eu acho que foi a melhor emenda já criada na fase da terra. Qualquer um que ame os direitos fundamentais deve considerar quantas constituições no mundo têm 200 anos, bicho. Quantas revoluções deram certo no mundo e não resultaram em destruição de riqueza? A independência da Índia... Eu acho que o experimento americano é isso. A independência da Índia... Puta merda! A Constituição americana é o maior documento da história da humanidade de direitos fundamentais... O quê? Ô Renato, você tem noção que eu me fudi tanto na minha vida por defender um princípio constitucional americano, né? Você tem noção disso? Mas é o universal. A liberdade de expressão... É, eu sei que é o universal. Os direitos fundamentais são universais. Não é porque é americano. Entendeu? É porque é da natureza das coisas. É porque eles acertaram, mano! Eles acertaram! Os americanos são foda, mano! Mas já estava há 12 mil anos atrás. No mundo do período da humanidade eles falaram essa ideia, essa ideia, essa ideia, essa ideia, essa ideia, essa ideia... Foda! Vai basear a porra do meu Estado! Eles acertaram, mano! É por isso que eles dominaram o mundo, mano! Porque eles eram cristãos e Jesus disse eu sou o caminho. A luz e a vida. A verdade e a vida. A verdade e a vida. Não existe outro caminho no meu pai se não através de mim, né? Só que os Estados Unidos agora se voltou contra a sua própria essência. Os Estados Unidos são um adolescente jovem de 15 anos, revoltado, com o conforto que os pais garantiram pra eles. Eu acho que não é os Estados Unidos mas seja... Mas é a geração burra que está vindo aí, cara? Rapaz! É a geração burra, velho! Os caras não estão tendo acesso a nada, velho! Lembra o que a gente estava falando ali fora? Um terço dos americanos de 20 a 30 anos não comeram ninguém no último ano, velho! Zero! Nem puta, nem viado! Nada! Zero, velho! Você acha que a vida desses caras é fácil, velho? Quanto é a renda média dos Estados Unidos? O cara que está ganhando 50, 60 mil dólares se dá bem aqui? Está tendo uma vida maravilhosa? Devendo... Amor dos americanos, não faz faculdade devendo? Ele vai conseguir pagar essa desgraça dessa faculdade de merda que ele fez? Quem? Que ele nunca deveria ter pisado ali? A vida do americano médio está cada vez pior, velho! É uma merda, é desgraça! O americano é bom pro investidor, pro empreendedor que já chega aqui com a visão pragmática. E se não for com o bolso eu não vou pisar naquela merda, né? Isso não, vou ganhar dinheiro. O cara que está saindo da merda, comparativamente, o cara está maravilhoso aqui. Agora, por americano que nasceu aqui, a maioria deles está fundido, velho. Mas o que está acontecendo... O quê? Eu concordo com você. O que está acontecendo que o Renato está falando é o seguinte. Os Estados Unidos estão se tornando... Está tudo bem, cara? Por quê? Não sei se está... Você viu a rosa toda a porra aqui, velho? Porra, você... Eu passei desodorante, porra! Por quê? Eu vi na respiração dele no fone aqui. Tá, beleza. Não, mas é porque... Você quer outra água? Ele está empolgado. Não, porra, se você ficar me enchendo de água eu vou querer mijar, porra.